A CIDADE NO BRASIL 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 COMO FUER CIDADE NO BRASIL SOBRE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Aham Ai velho Travou meu PC, cara Caralho, velho Travou tudo Travou? Travou tudo Aham Pô, o Pico 5 tá travando aqui também, tá vendo? Tá com o H aí, Xão? Batei, batei nele, batei em você Ixi, me trapei aqui Sai, sai, sai Sai, sai, sai Diagonou, tá sem cura Minha mana Com ele Mecânica, mecânica, mecânica Eu tô meio root, velho Só vai, vai, vai Não precisa vazar não Ah, eu pulei Tá vazando Olha, quem vai fazer mecânica, velho? Tá vazando Olha, quem vai fazer mecânica, velho? Don't wanna be fast asleep on this evening Better stand up, ready for a fight, believe me When they drive the chains, you can say no, free me So he's been looking for somebody who could save him Instead of searching inside for what they gave him A strong will, strong mind causes mayhem We could change the world, change times, rearrange them Staying on pace, running the race Life is a chase, I don't wanna place I wanna be first Work till it hurts Diager the thirst Till I'm in the hearse All High ambitions in the right mind Can take you so far It's like you lived a few lifetimes Take off, I'm a break off From the weak minds They can stay soft You can change lives You can create thoughts Never waste time You got one side You got one life Better pop pop What do you like? É isso Eu vou fazer aqui Speedtorn 2, 5 I could try to play But you're never gonna be Iiiiixxá É isso, ó Chamado Trade aí Que eu não vou jogar essa porra no chão, não Tem um mochulão do seu lado aí É o que eu te ago Desvesti Deu Like oh Desive Visual E- E cybersecurity önce E 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 Transcrição e Legendas por Quintal